Fernando não desgruda dos filhos, tá sempre assim brincando. E quando não está junto deles, está com a esposa. A minha passada? Ah, não! No final de junho, o resultado do exame para a Covid-19 deu positivo. E aí a alegria de estar junto da família virou preocupação. Mas por pouco tempo, porque ele foi o único infectado. Eu testei positivo e ela testou negativo. Mesmo a gente dormindo junto, beijando na boca, não tive isolamento, né? Até porque eu só fui saber depois, porque a gente fez o exame tardio, né? Então já não valeria a pena se isolar, já que estava mais de uma semana contaminado, né? Mas apesar disso, ela não se contaminou. A minha filhinha de cinco meses também não se contaminou, não deu sintoma nenhum. Eu tenho um filho de três anos, ele deu febre um dia somente. Aí criança a gente não sabe, né? Se é o coronavírus, se é uma mudança de tempo. Para tentar escapar da doença, a gente se cerca de vários cuidados. O distanciamento social, uso de máscaras, do álcool em gel. Mas como explicar então que uma pessoa contaminada não transmita o vírus para as outras pessoas da família, mesmo convivendo na mesma casa? A medicina ainda não tem uma explicação, mas há indícios de uma imunidade privilegiada. Se acredita através de estudos que haja inclusive imunidade inata para o vírus, mas isso infelizmente ainda não temos comprovação. Mas se acredita que quanto mais proximidade e menor isolamento domiciliar, maior será o risco da transmissão para outras pessoas. No terceiro inquérito sorológico feito no dia 20 de junho, a presença da doença nos familiares das pessoas que testaram positivo para o coronavírus, pelo exame rápido, foi de 50%. Enquanto para a população em geral, o resultado deu 2%. Agora, a recomendação principal desde o primeiro sintoma, por mais leve que seja, mesmo antes do resultado do exame, é o isolamento imediato. A pessoa deve ficar afastada, isolada dentro de um quarto, dentro daquela casa ou apartamento onde eles estejam. E esse isolamento deve ser o mais alto possível, ou seja, se possível, 24 horas por dia. E dentro de casa, todo mundo deve estar usando máscara. E mesmo isolado, cuidados simples com copos, talheres, toalhas, são essenciais. Se você tem condições de isolar o paciente, uma casa maior com suíte, aquele paciente pode ficar naquela suíte, isolado, recebendo a alimentação dele à parte, álcool gel fácil ali na porta, numa bandejinha de preferência, a comida dele separada, os talheres serem lavados de forma separada e a roupa também.